Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta, claro que a gente cuida Jura que me ama só, que é da boca pra fora Jura que me ama só, que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Jura que me ama só, que é da boca pra fora E aí